Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Tanise, da Santa Lola, mostrando e falando das últimas novidades que ela recebeu na loja. Em seguida, Estivanelli Moda Masculina, também com peças super bonitas e diferentes que daqui a pouco a gente confere no programa. Metro Quadrado, com Simar Ibrahim Largura, volta a participar do programa, mostrando todas as novidades que você só encontra na Metro Quadrado. Em seguida, Calçados Rosa, também com as últimas novidades aí das coleções em calçados, bolsas e acessórios, que eles revendem aqui em Fazio Iguaçu. E tem uma coleção maravilhosa da Lança Perfume em Botas, que a gente vai estar mostrando hoje para vocês. O que encerra o nosso programa, eu disse-lhe que a Via Vai realizou semana passada em Cascavel, dentro da Sierra Móveis, junto com Maria Chica Acessórios e Santa Lola, para mostrar a nova coleção da Via Vai, Santa Lola e Maria Chica Acessórios, junto com as peças especiais da coleção Fragmentos, que é o novo showroom, a nova coleção que Sierra Móveis começa a trabalhar. A Renatiana Itaborda, que é a dona da Sierra em Cascavel, nos convidou e aí a gente fez esse desfile que a gente mostra no final do programa. Vale a pena você conferir, mas a gente começa com a Santa Lola.